Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje, eu trago vocês para a gente falar sobre a nova atualização de Fútbol 2023 que vai sair já nas próximas semanas, tá rapaziada? Vamos entender um pouco sobre o conteúdo que terá nela, e vai ser um vídeo bem rápido, rapaziada, bem pronto, só para a gente entender basicamente o que é que elas viram futuramente de novidades dentro do fútbol, como foi só, e estou lembrando, rapaziada, desse começo, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, vai ajudar pra caramba, tá rapaziada? Sim, eu chamo essa clareza que joga o fútbol, manda esse vídeo pra ele para ele ficar por dentro das informações, tranquilo? Então vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre tais novidades que terão incrementadas já na próxima atualização de Fútbol 2023, galera. Primeiramente, a atualização vai sair no início do próximo mês, mano, eu diria pra vocês que é mais especificamente para a primeira semana. Mas especificamente para a primeira semana, deve estar chegando a atualização, é que é 2.1.0, se eu não me engano, rapaziada, vai chegar essa atualização no fútbol, e cara, basicamente, essa atualização vai ser, entre aspas, uma da LZ, conforme a atualização está fazendo um hypezinho na comunidade, né cara? Eu vou fazer um hypezinho na comunidade, para a atualização, mas se você não quiser ficar hypado, né, velho, coisa que eu acho que ele não está, é só você assistir esse vídeo que eu vou falar algumas coisas que devem vir nessa atualização, e basicamente, pessoal, é um cumprimento da atualização de temporada, ou seja, é tudo o que não deu pra quando me colocar no Fútbol 2023, ou o que não deu por preguiça, tá rapaziada? Porque não tem nada que implicar no Fútbol 2023, a não ser que tenha algum contrato, sei lá, de algum jogador, que não tenha chegado a tempo, aí beleza, mas há uma grande maioria aqui, foi por preguiça mesmo, sei lá, de ter deixado tudo pra cima da hora, e não ter conseguido finalizar, mas exatamente por quê? O pergunto é o seguinte, tá rapaziada, primeiramente, vai ser algumas atualizações de times, ou seja, atualizações que não foram colocadas ainda, atualizações de eliminados times brasileiros, e também europeus que estão presentes no modo partida rápida, e que também foi implicar diretamente no Juntin, ou seja, é atualização dos elencos, jogadores que não estão ainda nas suas equipes, já na próxima temporada, da nova temporada europeia. Ele vai embora! Lloris, se tivesse aqui! Ele vai embora! Lloris, se tivesse aqui! Lloris, tem um novo estádio O que ele está chegando? Ele tem um novo estádio chegando Para eles estarem jogando Moda partida rápida, provavelmente Agora, eu fiquei muito em dúvida Será que é realmente um novo estádio Ou um estádio que eles já tinham Que não tinha colocado, tá ligado? Porque vamos concordar Se eles vierem a público e falar que vai colocar O time que já tinha no pé do último Mas a gente não pode considerar como novo Fred Que defenda o Lloris E não tinha chegado Por conta do... Já foram nem estarem brincando Tanto que não deu esse jogo Ou seja, se tiver um estádio Que era pra chegar desde o lançamento Como é o caso da maioria dos estádios Dos 2021 E não chegaram até hoje Pode ser que eles vão colocar um Já na próxima atualização Coisa que eu não considero como um novo estádio Ok? Agora, se for novo E ele tem um novo estádio Não é grande coisa Até aí essa atualização Mas agora acredito eu que essa seria Entre aspas Entre aspas A maior novidade Dessa atualização Que aparentemente vai chegar ao lobby de jogos Por amistoso Para os consoles É rapaziada Vai chegar ao lobby De amistosos Para o console Para o PC também Nessa próxima atualização E cara Eu não considero o melhor conteúdo Porque é um conteúdo Que podemos falar Que é um conteúdo De modo Ou seja Não é nenhuma Master League Mas é um lobby Né cara É um lobby de amistosos Que a gente vai poder jogar Com nossos amigos Para poder dar uma variada Para poder dar uma variada Para poder dar uma variada Só apenas para o último Modo e eventos O tempo todo Está maçã Isso vai fazer Então sim Eu me considero a melhor novidade Dessa atualização Por conta disso Porque talvez Talvez é alguma coisa diferente Mas vale a observação Isso na minha opinião É um conteúdo indispensável Que deveria estar disponível Desde o lançamento Do eFootball Em 2022 Que foi lá no ano passado Há um ano atrás Exatamente Tá rapaziada Um pouco menos De um ano atrás E eles colocam esse conteúdo Que é de indispensável Apenas um ano depois Vale a pena ressaltar também Que mesmo os mobiles Chegando muito tempo depois Né rapaziada Já conta com esse modo Há alguns meses Então cara O descaso Com os controles Você já vem daí Né rapaziada Mas parece que o que Vai chegar Mas antes que você Se anime muito Desse modo Eu vou expressar Algumas dúvidas Antes que você Se anime muito Ah, eu posso jogar Com meus amigos Poucos que tem Já vai ser uma coisa E uma maravilhosa Improvisação Que eu tive que reshapar rapidamente Para fazer a perfeita Não é um modo Além Tá rapaziada Tudo será Dentro do Bravo Green Ou seja Você não pode fazer Simplesmente um amistoso Entre Santos E São Paulo Torintas E Clamengo Não Porque por ser Realmente um modo Que vai estar disponível Apenas dentro do Torintinho Você só poderá jogar Com apenas Suas equipes E o que é É É Muito necessário Bem, isso tinha o Muitos de algo Que promissor Mas Fistilou Em nada Eles Eles Ele 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 que joga nos celulares e infelizmente é a gestionária atual de futebol, tá rapaziada, e você que está chegando agora ou ainda tem uma expectativa de unanimidade, ou seja, de algum conteúdo bem bacana que a gente pro console podemos receber com uma grande atenção, diria pra vocês que esse mundo dificilmente acontecerá pelo menos um futuro próximo, tá? O que der a você é chegar à Master League, mas pelo que já foi dito, vai funcionar nos mesmos moldes, no mesmo padrão do PES 2021, e isso também vai cobrar um preço absurdo de venda, mas isso é um assunto do próximo vídeo, tá rapaziada, o que vocês tenham curtido, aparentemente esses são os conteúdos das novas jornadas, no caso tenha realmente alguma coisa, Kintembe, Spotsets, e Intercepts. A gente vai trazer futuramente, pelo menos próximo, dos dias em que ela será lançada, mas a frente é isso, tá? Não deve ter mais coisas além disso, fechou? Bom rapaziada, eu ficando por aqui, deixe seu like e se inscreve no canal, até a próxima. Falou!